Música Só de ver todos esses produtos na mesa da Dona Terezinha já dá água na boca. São pães, massas e biscoitos que trazem além do sabor, a certeza de estar consumindo um produto 100% natural. Isso porque a Dona Terezinha faz parte de um grupo de produtores da região de Rio Azul, próximo a Irati, que recentemente recebeu o Certificado de Produção Orgânica, emitido pelo Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos. A gente também tinha uma plantação grande de pêssego, até temos ainda, mora, ameixa, e daí eu perdi essas frutas porque você não tinha onde colocar, nos programas não tinha onde colocar essa fruta. Então eu construí essa cozinha não pensando nos planificados, mas pensando sim que eu queria aproveitar, fazendo doce, geléia, essas frutas. Hoje eu estou fazendo o macarrão, o pão, a bolacha, todos os planificados. Certificação Orgânica, então, é um sistema criado pelo Brasil, pelo Ministério da Agricultura, é uma legislação que atesta para aquelas pessoas que estão comprando alimento que aquele produto realmente foi produzido dentro do sistema orgânico de produção. Por isso, a Dona Terezinha precisa seguir algumas orientações na hora de produzir esses alimentos. A fruta usada para fazer essa geléia de amora, por exemplo, tem de ser cultivada sem o uso de agrotóxicos. O trigo para fazer esses pães ou esses bolinhos também precisa ser orgânico. Quando essas delícias chegam até o mercado, é esse rótulo que vai garantir que o produto foi preparado dentro das normas estabelecidas legalmente. É o programa de certificação orgânica que vai certificar a produção de pequenos agricultores como orgânica. Esse programa, que está na terceira fase de execução dos trabalhos, é desenvolvido por meio de uma parceria entre as universidades estaduais do Paraná, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, e a SETI, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado. Na Unicentro, que coordena o Núcleo de Guarapuava, o programa teve início em 2009 e já certificou mais de 100 produtores da região. As certificações podem ser feitas de três formas. A certificação auditada, a certificação por meio de organização de controle social e a certificação participativa. Essa última é novidade para o Núcleo de Guarapuava, que prestou esse tipo de assistência pela primeira vez. Essa certificação é em grupo. Existe a necessidade de mais uma entidade certificadora. Aqui no Estado do Paraná, ou no Sul, nós temos a Rede Ecovida, que trabalha em parceria conosco, que faz essa auditoria também. Nós tivemos também recentemente 33 produtores que foram certificados pela forma participativa na região de Irati. Foram 33 produtores, então é uma quantidade grande de produtores. Então o projeto realmente está se pagando socialmente, voltando para a sociedade o dinheiro que ela investe no nosso projeto através de impostos. Então são, de uma só vez, 33 produtores que foram certificados e que estão aptos para produzir, para comercializar a sua produção e beneficiar a sociedade como um todo. É um trabalho que a gente está fazendo há muitos anos. Então para a gente ter esses agricultores certificados, para nós é uma grande vitória. A Dona Terezinha faz parte desse grupo. Para ela, ter seus produtos certificados é motivo de alegria. Ela sabe que os consumidores serão beneficiados com produtos 100% orgânicos e ao mesmo tempo vai garantir um incremento na sua própria renda mensal. Isso porque os orgânicos agregam até 30% a mais no valor final em relação aos produtos não orgânicos. Isso também é um incentivo para continuar produzindo. Quero melhorar cada dia mais o que for preciso. E eu acho que a certificação é uma coisa muito boa. E estou disposta a renovar de novo. Na certificação auditada, o programa também tem novidades, como a certificação de cogumelos. É o primeiro cogumelo certificado pelo nosso projeto, em todo o Paraná, do projeto paranaense de certificação de produtos orgânicos, do PPCPO. Então, é uma satisfação a gente ter um primeiro produtor certificado dentro do nosso projeto, dentro do nosso estado, em termos de produção orgânica de cogumelo. Essa conquista ocorreu na propriedade do Emanuel. Ele trabalha com a produção de cogumelos desde os anos 80 e sabe bem que a produção orgânica é a melhor forma de garantir um produto 100% natural. Qualquer coisa que eu colocar na plantação, se eu pulverizar com algum produto químico, qualquer que seja, ele vai passar para dentro do cogumelo e você vai estar vendendo um produto contaminado para as pessoas. Para atender a demanda dos mercados da região, ele quis o selo para oficializar a produção como orgânica. E devido às pessoas estarem se voltando muito à qualidade de vida, elas estão vendo que não consumir produto químico, agrotóxicos, é sinônimo de saúde, sim. Esses são apenas dois exemplos das conquistas obtidas pelo Núcleo de Guarapuava do Programa de Certificação Orgânica ao longo dos oito anos de trabalho. A expectativa é que o número de produtores certificados na região continue crescendo. Estamos devolvendo para a sociedade o dinheiro que é investido através dos seus impostos, em última instância na certificação do produtor, na fixação dele lá no meio rural, na produção de alimentos de boa qualidade, na preservação ambiental.